E aí galera, beleza? Eu me chamo Marfa Gameplay e hoje galera a gente vai trazer aqui um vídeo muito top pra vocês aqui de GTA V no qual o nosso objetivo, pessoal, a gente vai trabalhar como taxista aqui hoje a gente tá na paz aqui no GTA V, então beleza pessoal, então bora aí então se você já chega deixando aquele like, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nem os nossos vídeos então bora fazer então aqui já uma corrida, eu não sei qual botão que é, esse daqui eu acho que eu vou ativar minha vida e quando tiver uma corrida é pra mim, beleza, então bora lá, um cara acabou de falar por aí comigo aqui, beleza, vamos ver, vamos ver aonde que é pra ir, beleza, vamos dar aqui meia volta aqui, e a gente vai trabalhar aqui, a gente vai ser um dos melhores taxistas da cidade aqui, então bora, então bora, então bora, aqui ó, acelera, acelera muito ó, a pessoa já tá logo ali, se vocês terem mais vídeo GTA V, eu só ia comentar aí, beleza pessoal, e é isso, então vem aqui e vamos ir até onde, nosso querido amigo vai vir aqui e dirigir tal destino aqui, daqui dois quilômetros e pouco a gente já chega pertinho do destino, então pelo menos, e eu tô pensando talvez, pessoal e fazer corrida lá na cidade do interior aqui do GTA só que o que acontece, eu acho que vai ter aí que ser pro segundo vídeo já, beleza então beleza, bora vir continuar pra cá, e então o cara quer que nós deixe ele aqui nos bairros ricos, né, pelo jeito, então é isso, então vamos lá isso, já segue nós no Instagram aí, e é isso, beleza, então bora, 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 bora aqui, desacelerou bastante, e agora vamos dar, eu acho que até sim, eu tinha feito pra ver se dava certo fazer corrida, aliás, tinha feito já um vídeo, só que eu tive que reiniciar, aconteceu uns problemas aí, beleza, nossa, nosso motivo também é não bater nosso carro aqui de taxista, porque se a gente não bater nosso carro de taxista a gente já tá ganhando aqui uma gorjeta e tudo certinho, pessoal, ou seja, a gente vai tá ganhando um pouquinho mais de dinheiro aqui, depois dá pra nós tá melhorando aqui o nosso carro, nossa, nossa, então beleza, sobe lá pra cima, beleza, os carros tá muito lerdo, acelera, acelera mais aí os carros, beleza, vamos nessa aqui, acelerando bastante, vamos acelerar pra cá, aqui a duas mãos, mãos, nossa, falei isso certo, vamos então continuar pra cá, galera, desculpa se o áudio estiver meio ruim, é por causa que eu tô usando o microfone de celular aqui, quer dizer, microfone do fone é isso aí, vamos virar aqui, vamos virar aqui, eu acho não, não faço ideia onde o cara vai, nós vamos deixar essa pessoa aqui não, então bora aí, olha o carro ali, a pessoa tá voltando de viagem ali, eita, vamos vir aqui, será que a pessoa aqui quer viajar, e eu tô achando que, nossa, bati o carro, bati o carro, bati o carro, nossa, a gente é ótimo motorista já, que trabalho é esse, daqui a pouco ela vai ser demitida no primeiro dia, a gente vai pegar o túnel? Não, ah, queria pegar o túnel ali, beleza, nós deixamos bem aqui em cima, e eu acho que vai ser bem raro encontrar uma pessoa aqui, a não ser se o cara vai voltar com isso aqui, mas acho que ele não vai voltar com nós não, enquanto isso nós vai ter que tá andando mesmo, não sei uma cidade próxima que vai ter, ah, ele vai querer que nós deixe ele no laboratório, pois eu não sei se vai ter alguma cidade outra próxima, é, só aqui em Los Santos mesmo, bora, ai, bora deixar a pessoa aqui, ó, aqui é o ponto de embarque da pessoa, e aqui lá pra dentro a gente tem uma trilhazinha, obrigado, oxi, oxi, ô meu amigo, você vai sair sem pagar, é? Oxi, vai sair sem pagar, é? Oxi, quer sair sem pagar, é? Não, agora volta aqui, o primeiro passageiro a gente pega, ele sai sem pagar, é isso? É isso? Ah, não acredito que eu fiz uma corrida à toa, não acredito que eu fiz uma corrida à toa Ah, é assim, né? Oh, nossa, não sei onde ele quer, não sei onde ele quer ir Recorre seu dinheiro suado Não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada, a gente vai pegar, coletar aqui o dinheiro Vamos coletar aqui o dinheiro, porque o cara não pagou Pegamos aqui o dinheiro Obrigado, ainda não deu uma gorjeta, mas Aí, ó, por isso ainda veio até atrás dele Beleza, então bora trabalhar aqui de novo como taxista Além de nós ter destruído nossos carros aqui ainda Vamos nessa, acho que é nesse botão aqui Estou livre para uma corrida Entendido, eu tenho alguém pra você Nossa, daqui mil km tem uma pessoa? Nossa, a pessoa tá longe, a pessoa vem aqui no laboratório Ó, por isso ainda vamos fazer uma corrida dentro da cidade E o cara ainda não quis pagar nós, né? A gente teve que dar um estropelo ali Nossa, a primeira coisa que nós faz acontece assim Vida de taxista não é fácil, não Vamos, vamos, vamos Acelera Não vamos acelerar, muito antes que nós bate com o nosso carro aqui Aí dá ruim, a gente chora, a gente perde o nosso emprego Acontece de tudo, né? Aí ainda tem um caminhãozão vindo aqui, ainda subindo até estacionou Aí, ó, daqui 800 metros a gente chega Nossa, a pessoa não tá na cidade, não Tá no meio, não tá Eita, ó Eita, agora facilitou demais Agora facilitou demais Nossa, bati nos carros Bati o carro Bati o carro E é bem fácil pedir o táxi Eu só pedi o táxi Já coletei o carro, pessoal Saiu bem mais fácil, beleza? Então vamos nessa aqui Já tá logo ali, a pessoa logo ali Ali, ó, a pessoa ali esperando Vamos Eu já dei uma carona uma vez pra essa pessoa aqui Essa pessoa sempre vem aqui pro mato Lá ele Brincadeira, bom Vim, dirijo até o destino aqui Vamos ver até onde que é o destino Eu acho que já tem assim Na loja de carro, né? Não é não Nossa, a gente tá cada vez mais longe Diferente do GTA Sanandas pro GTA V Aqui, pessoal Qual que é o GTA favorito? Já comentei pra mim Esse dia nós joga uma corrida Nós faz uma corrida Ninguém pede uma corrida lá Bem pro interior no GTA Sanandas, pessoal Fora que a gente tem tempo ainda Pra chegar no GTA Sanandas No GTA V a gente não tem, não Gostei aqui da ideia Não tem tempo, não Nossa, porque eu fiz um muito apressado E fora isso Nós correm muito no GTA Sanandas Nossa, a pessoa não dá muita gojita, não Mas beleza Eu amo os dois jogos Isso que importa Aí eu acho que trabalhar em taxis Eu acho que eu prefiro aqui no GTA V, hein Bora, bora Bora, aqui Vamos, vamos, vamos Bora, acelera, acelera bastante Vamos acelerar Chegar logo até o destino A pessoa vai parar no meio do mato mesmo E depois vai ser meio raro Ali, ó Olha a torre lá no fundo, pessoal Aquela torre ali do aeroporto Ali das polícias Mas se a gente entrar ali Tomou barra Vamos nessa aqui pra cá Acelera bastante Acelera muito Nossa, olha aí Quase bati no carro Vamos, acelera, meu amigo Nossa, meu carro tá todo destruído Tô sem carro em breve Vou ficar sem carro em breve Uma vez atrás ainda tá bonitinho Ainda dá pra continuar o vídeo aqui Com o carro Porque o carro aqui atrás ainda tá coisado Tá bem arrumado Eita Vamos, acelera Não importa A gente não segue nem de trânsito aqui não Bora Vamos pegar aqui então a contramão Mesmo que pode Pode? Não pode nem aqui nem aqui Nem na vida real Vamos Acelera Ó, rodou Rodou Hehe Errei, é boi Olha, ó O aeroporto ali, ó Nossa Vamos Eu espero que alguém faça Pede uma corrida lá pro interiorzão Ah, moto Nossa, é muito raro eu ver moto aqui no GTA Nossa Foi, nossa Agora por um momento eu senti que eu ia perder o carro O importante é que a gente tá chegando rápido Isso aí a gente chega rápido no destino Ah, aqui a pessoa pediu pra deixar no posto de combustível Maravilha Aqui tem bastante gente Talvez outra pessoa já até queira aqui De nada Bora então aqui mais uma vez fazer mais uma corrida aqui Mais uma corrida, hein Algum serviço que eu posso pegar Tem uma corrida não muito longe pra vocês Tão enviando o endereço É aqui Não muito longe, 2km Olha isso Ah, voltando pra cidade praticamente Voltando pra cidade, tá perto, tá perto Nós chegou até perto do interior quase Vamos virar aqui E olha que nós chegamos nesse negócio Controlo de trem Aliás, nós vamos passar perto do aeroporto Ah não, nós já o aeroporto ainda fica pra trás Naquele aeroporto de policiais Ficou pra lá Não lembro Nem no mapa ele aparece direito Então bora A gente tá virando aqui um dos melhores taxistas aqui do mundo Confia Nossa, deixa eu pegar logo aqui contra a mão aqui Tá mais fácil a gente pegar aqui contra a mão É, agora não tá mais fácil não Eita Nossa Nossa, onde Onde a pessoa foi parar, hein Não dá pra não cortar caminho não? Vamos cortar caminho que tá mais fácil Nossa O nosso carro vai chegar inteiro Bora, acelera bastante Ó, o avião ali passando ali em cima A pessoa logo ali, ó Aqui, táxi Dirige até o destino Nossa, esse daqui pediu longe, hein Esse daqui Nossa, esse daqui deixou lá na... Ah, esse daqui vai pedir pra nós deixar lá na cidade Sai daqui Cineiro Agora Agora Eu pensei que eles pediam muita coisa pra cidade Mas não pede bastante aqui pra eu ter no ilusão É que é um lugar bem raro aqui, né Não tem nem ônibus pra cá Então a gente leva de cá Então bora Bora Acelerando, acelerando Ah, aqui, ó Os lugares estão longe Tem vez que é perto Tem vez que é longe Esse daqui é um pouquinho mais longe Acho que esse daqui é um dos mais longe Que a gente pegou até agora, não foi? Lembra, pessoal Se você ainda não deixou seu like Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações, hein Nossa, vou bater o carro Deixa eu bater esse carro Ia complicar minha vida, hein Nossa, acelera bastante Nossa, vai bater, ó Não bateu Haha, eu sou motorista Esquece Beleza Vamos 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 Nossa Aí, ó Nós podemos virar taxis até de noite, ó Estamos chegando aí na cidade Aqui já praticamente Já faz parte dos anos Aqui, ó Bora Aqui Ah, nossa Olha aí o tamanho da roda Aqui, ó Nós pega Sobe por aqui Não, 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 não Nossa Foi por pouco Foi por pouco Olha, o helicóptero ali em cima E é isso Oxe Por que o cara parou? Ali, ó Uma moto Eu acho muito raro Ah, tá Vai descer ali no pier Ah, por isso, cara A Benitor Que não quer vir aqui no pier Nossa Funcionada Ninguém viu nada Vamos entrar lá no pier ali Ah, ali é que não falta gente Normalmente vai ter já A gente vai pegar uma corrida até ali Essa é a nossa penúltima Ou a última corrida Tá bom, pessoal? Eita, eu fiquei quieto Ali, ó Pronto, destino E o carro parou sozinho Ah, não De novo outro passageiro Sem pagar Não tá sendo fácil Vida de taxista Poxa As pessoas mal Não O cara Vem aqui pra Não Vem cá também Toma Quem mandou não pagar? Atropela Quando a gente Desculpa Tá chovendo ainda Ah, e ainda Eu ganhei uma estrela ainda Mas O cara não quis me pagar? Beleza É a vida Deixa eu pegar aqui Nós estamos sendo perseguidos ainda Vamos só mais uma corrida aqui Ei Eu não posso Eu não posso ter corrida Quando eu tô sendo perseguido Nossa Sai aqui também Ó, pessoal Toma também Ah, tá cheio Como fazer? Já enquanto isso, pessoal Vamos fazer a nossa última corrida Lá Nossa, tá longe É, eu acho que os interioresão É só em outro episódio mesmo, pessoal Porque hoje nesse vídeo não dá mesmo não Tá bom? Vambora Eu vou ter que escapar aqui Nossa, vai ter que escapar Olha É galera, os interioresão aí É só pra outro vídeo mesmo Ah, não sei se eu não me marca aqui A cidade mais forte Com o interiorzinho aqui Tá muito longe Tá longe demais Deixa pra lá mesmo É só em outro vídeo Ah, bati Bati o carro Depois a gente só vai fazer mais uma última corrida A gente tá sendo perseguido A gente não pode fazer corrida perseguida aqui Complicou a nossa vida Nossa Ele já ajudou a atropelar os outros Tá, só foge aqui Acho que aqui nós conseguimos Nossa, nunca nem entrei nessa rua aqui no GTA Bora, bora Quero fazer corrida Quero ganhar grana Vou ter que vir bem pra cá Porque eu acho que ninguém Eles não vai vir não Aqui, ó Só mais última corrida aqui Nossa, pessoal Alguma corrida Ah, 200 metros Esse aqui tá mais pertinho Mas também no meio da cidade Espero que joga lá pra interiorzão Pra ficar bem maior Corrida pra ser a última corrida top Ó, pessoal ali, ó Ah, tava todo o trabalho aí, ó Trabalhador, hein Dirija até o destino Espero que pague Agora mais uma vez Acelera, ó Vamos até onde vai querer Será que vai pedir pra chegar a tua pier? Acho que não é a tua pier não, hein Ó, virou Nossa Ó, nunca dirige na chuva Um dia nós chega, ó Enquanto isso, escute o barulhinho da chuva e do carro, galera É, eu só acho o motorista Eu não fiz o caminho certo Eita Eita, ó Eita, ó É onde o cara vai entrar Aqui é o lugar do chique Aqui é o lugar do chiques É o lugar de pessoa chique Ó a casona ali Então bora É, aqui vai ser raro encontrar uma pessoa, pessoal Acho que essa aqui é a penúltima corrida Depois a gente vai fazer a última corrida e depois acabar o vídeo Vamos, acelerar bastante Bora Aí Vamos nessa, vamos nessa aqui Ah, tá Já vim aqui nessa parte Ah, aqui tem a ponta de ônibus Ah, que legal Nossa, eu acho que eu só vim Nossa, eu bati o carro Só vim poucas vezes aqui Só vim o quê? Duas vezes aqui nesse lugar aqui Nossa, só tem carrão aqui, ó Beleza Já quero outra corrida Já quero outra corrida Pelo menos daqui pagou Pelo menos daqui pagou Como está aí sem entrar Acho que espero que seja aqui Espero que seja aqui, por favor Espero que seja aqui Nossa, daqui 3.000 km É a última corrida mesmo, pessoal, desse vídeo Até porque o vídeo tá ficando bastante longo já E é isso Se você tiver algum barulho aí no fundo Nossa Espera, parece que outra coisa apareceu O quê? Algum serviço que eu posso pegar Ah, isso aqui já é mais forte Pelo menos agora não é mais 3K Minha pessoa desistiu Bem, bom, parece que você é pro Eita, melhor me chamar de pro, hein Ó, ó, zoom A gente ganha aqui algumas grana É bom que quando eu sair do hospital aqui no GTA V Eu tenho dinheiro pra pagar Depois eu não vou ter mais dinheiro pra pagar Se não fosse esse trabalho aqui Ó, ó, eita Aqui, ó, portal ali do lugar O lugar é chique O lugar é chique, gente Vamos acelerar bastante Vamos chegar até nosso último destino Fazer aqui Depois dessa pessoa aqui É a última corrida E depois eu encerro o vídeo Porque o vídeo já tá ficando bem longo, pessoal Vamos lá Pra pegar a contramão É isso Mas pega e entra a contramão É a vida A contramão é a vida É brincadeira Mentira, não faz isso, não Ó, não tem nem a placa em cima aqui De tanto que nós já destruímos o carro Bora Ah, vai ser no pier Vai ser no pier, provavelmente Ah, essa famosa descida Nossa Quem não conhece essa descida, pessoal Primeira missão aqui Nós passamos aqui A primeira missão que tem no GTA V, né Não, a primeira não A segunda, né Porque é com a amarga Eita Vamos lá Pelo menos o destino não é tão longe, não É, galera E como eu falei Se vocês ganharam o segundo vídeo A gente faz aqui Por A gente faz o quê? Como que é? Eu esqueci o nome da palavra A gente faz lá Só que no interiorzão Não, é interiorzão mesmo Aí lá vai ser meio difícil Mas não consegue Mas tem bastante pessoas do interiorzão Que é vir pra Los Santos, né Cidade grande Eu também se encontro aqui no Não sei é aqui É pra cá Ah, tá É pra cá Nossa, é tanta curva aqui Que não até confunde Acelerar Vamos acelerar bastante Acelerar bastante Pra não chegar até a última pessoa aqui E depois vai encerrar o vídeo, beleza Que só infelizmente tá acabando Mas pra vocês terem gostado aqui desse vídeo Se você ainda não deixou seu like Ainda deu tempo de deixar um like Pra marcar a presença Agora que só Deixa o like Marcou a presença no vídeo, beleza? E isso Valeu Vamos embora Bora Acelera bastante Que nosso táxi Nosso táxi é rápido Nosso táxi é bem rápido Ai, bati o carro Sai daqui, ó, pessoa Tô trabalhando Vai lá Um quilômetro Um quilômetro Um quilômetro Um quilômetro Um quilômetro Um quilômetro e trinta Não, pessoa Não entra na frente não Quer matar meu cliente Olha como o carro ficou destruído Nossa, esse daqui foi o cliente Que pegou mais batida aqui Agora esse daqui não ganha muito não Muita batida no carro Também já chega aqui Nosso último destino aqui Sai da frente todo mundo Bora Virou pra cá É isso Virou pra cá Ah, tá Já até sei onde é Até perto de casa aqui Ai, bati o carro Virei pro lado Nossa Até o capô do carro voou Cortou aqui, ó Nossa Já era Já tá Tá perdendo o carro mesmo E é isso Vamos nessa Bora que sim Bora Nossa, pessoa Entra na frente Não entra na frente não Bora É aqui ainda, ó Eita Agora pela primeira vez Não batia o carro De nada Nossa, ganhou só Ah, tá bom Ganhou bastante Tá 222 Bom, galera Já que vocês têm gostado aqui desse vídeo Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Que a gente calou de provocar Com uma estrelinha E é isso Foge E é isso Vou voltar pra casa E vou voltar pro DJTA aqui, hein Ah, valeu, galera Se você fizer o segundo vídeo É só comentar bastante aí Valeu cada um E bora destruir nosso táxi Tchau, táxi Mostra, mostra 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 Vai ser a barata Eu tô descansado Deixa eu pegar o carro aqui Já era aqui Que nunca vai pegar a nós Mas valeu cada um que assistiu esse vídeo Falou todos É nóis Tchau 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 Tchau